Fala galerinha, beleza? Desci aqui na área, mano, e hoje eu trago um vídeo aqui, um videozinho, um tutorial bem rapidinho, né, não tem muita coisa assim, é só mais pra avisar, né, o pessoal do meu canal e pra quem quer utilizar o Windows 7 em dois monitores, né, sabe que essa barrinha que vocês estão vendo no segundo monitor não existe, né. No Windows 10 e no 8.1 tem como habilitar no próprio sistema e no 10 já vem automático. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que até a resolução da imagem não fica legal, vou baixar um outro aplicativo pra solucionar isso, é, mas essa barrinha ali é um outro programa pra tá funcionando, né, chama Taskbar, vou mostrar pra vocês, eu tô filmando com a webcam pra vocês verem ele funcionando, né, que senão eu apresentava só a tela. Vamos lá, galera, é o seguinte, é, eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição pra vocês fazerem o download do programa, a instalação é muito simples, né, ela é rapidinho, ó, chama Dual Monitor, Taskbar, beleza? É, ele cria uma outra barra no segundo monitor assim que você instala, mas você não vai ter, igual aqui, ó, espelhamento dessas programas, dessas pastas, né, que tem aqui, ó, e ele não funciona tão bem quanto funciona nativamente no Windows 10, beleza? Mas é um quebra galho. Aí como é que você faz? É só vir aqui, botão direito, propriedades, e aí galera, você tem várias opções, olha, muito provável que vai tá ruim a leitura, mas quando vocês abrirem, né, pra ajudar vocês, é, vai tá marcado o show clock, que é o relógio, né, mas não vai tá marcado esse, e nem esse aqui, e aí você vai encontrar ele dessa forma, ó, sem o botão iniciar, e sem, é, os programas abertos, na, do outro monitor. Por quê? Porque você pode colocar aqui, ó, separado, ó, tipo, ah, eu quero deixar só esse programa aqui, beleza? Olha ali, ó, aí eu, esse fica separado, né, a janela que eu abri aqui fica separado, não tem como eu mexer nesse navegador que tá desse lado. Mas aí, se você habilitar aqui, né, Deixa eu minimizar, ah, não, porque já tá aberto. Mas aí, se você habilitar aqui, ó, Mirror Mode, da Aplicar, ele já abre, né? É, uma coisa que eu não gostei, que eu não achei aqui como mexer, é sobrepor uma, o mesmo programa em cima do outro, igual acontece nessa outra janela. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, a gente pode mexer aqui e lá, beleza? Mas, desse lado de cá, pessoal, desse lado de cá, ela não sobrepõe, fica um um do lado do outro, ó. A gente vai dar OK aqui. Olha lá, ó. E esse aqui a gente mexe desse lado de cá, ó, desse outro monitor, beleza? Mas aí, né, eu gosto de deixar aqui, ó, esse menuzinho do Windows, que chama Show Start Button, tá em beta. E ele já aparece ali do lado, né, e esse Mirror Mode aqui eu vou testar se eu vou querer deixar ou não. Porque, é, se eu for mexer no segundo monitor enquanto eu tô jogando, eu não vou deixar os programas do lado de cá, né, não tem porquê deixar do lado de lá. É, até confunde também. Então, é isso aí, galerinha. Eu só vim aqui auxiliar mesmo ao pessoal que passou um pouco de perrengue aí, né, pra estender essa barra de tarefa. Infelizmente, não tem como fazer a extensão da barra de tarefa. É só instalando o programinha mesmo pra fazer isso, né, a não ser que você coloque, igual eu falei, o Windows 8 ou o Windows 10. Não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, se não é inscrito, ativo o sininho de notificação. Um forte abraço pra vocês e valeu, pessoal. Só mostrar aqui mais uma vez, ó, o arquivo, ó. O arquivo é esse, ó. Esse aqui, ó, Dual Monitor 1.22. Beleza? Vou deixar aí pra vocês aí o pado. Fui!